Olá, boa tarde, boa tarde Fernanda, TV Esportes chegando com matérias. Entrevistas, notícias do esporte, tem muitas atrações para você, não é mesmo, Fernanda? É isso mesmo, boa tarde, paridia a todos. No programa de hoje, nós temos uma matéria sobre a escola de vela minuano no Clube Veleiros do Sul. Também vamos saber da patinação e entrevistamos dois campeões da equipe de bolão do Sojipa, que vieram apresentar sua mais nova conquista. Então vamos lá, e no último dia 2, Porto Alegre teve a primeira edição da Virada Sustentável. Trata-se de uma ação de skatistas em favor da sustentabilidade e qualificação da mobilidade urbana. O agito foi total no Parque Marinha do Brasil. Confira. Quem é essa galera que afasta os carros e domina o asfalto com tanta naturalidade? Nessa corrida, não importa quem chega na frente. Até quem está por último se diverte. Eu tô aqui no fim. Tá bom, hein? Tá, delícia. Enquanto ele tá se matando. Porto Alegre só perde para São Paulo quanto ao número de skatistas. Por aqui são cerca de 200 mil. A maioria tem entre 15 e 21 anos, mas 30% deles já são adultos e continuam por aí andando. Mário hoje anda num skate movido a gasolina, que faz até 40 quilômetros por hora. Quando começou décadas atrás, as coisas eram bem diferentes. Tinha esse olhar aí da sociedade que ligava com vagabundo, desocupado, maconheiro. Quem anda de skate hoje tem outra reputação. O skatista pode se dizer que ele é um cara criativo, é um cara que questiona, é um cara de atitude, entendeu? Que sempre de foco e é um cara de persistência. Porque o skate é um esporte que em si, a prática do skate exige persistência. Tem grandes atletas que vivem do esporte, ganham 15, 20 mil dólares, às vezes, num campeonato. E fomenta a economia também, né? A economia, junto com o skate, vai longe. Pois o mercado do skate no Brasil movimenta mais de um bilhão de reais em roupas e acessórios por ano. Só o skate do Lucas custou 3 mil reais. É uma das modalidades mais praticadas pelos homens no país. Perde só para o futebol. Em Porto Alegre, 16% dos lares de Porto Alegre mora algum skatista ou tem algum skate. A gente tem quase 200 mil skatistas na cidade e a construção de espaços públicos para a prática do skate não acompanhou esse crescimento. Skate é assim, um pouco esporte, um pouco divertimento. Meio de transporte também. Márcio só faz trajetos curtos em cima das quatro pequenas rodas. Se eu preciso sair do trabalho para resolver algum problema ou se eu preciso ir almoçar em um lugar, eu sempre tento usar o skate. E se eu acho que a distância, enfim, é, sei lá, menos de três quilômetros, assim, eu acho que o skate é super tranquilo, assim, de usar como meio de locomoção. Por ser uma forma de mobilidade urbana, o skate também fez parte das atividades da Virada Sustentável. Além do passeio com corrida, teve campeonato de melhor manobra na mini rampa e a clínica de skate para os iniciantes, como eu. Aqui, Parque Marinha, Virada Sustentável, Porto Alegre 2016, talvez seja o meu primeiro tombo. Vai, tá sozinha. Não vai, se põe o que eu fiz. Não, tô querendo fazer manobra já. Seu, tá muito bom. Bem mais segura, Isabela, de oito anos, tem mais palavras para descrever o que significa andar de skate. Eu me sinto muito à vontade andando. E eu tenho muita alegria para essas coisas, eu gosto de fazer isso. Poder deslizar em cima do mundo, como tu não pode deslizar em cima de uma onda, que tu mora em uma cidade, que seria a perfeição, né? Tu desliza em cima do asfalto, de uma pista, é muito legal. Legal, né? E dando sequência à série Brasil de Ouro, hoje a gente traz o bicampeão olímpico do salto triplo, Ademar Ferreira da Silva. Obrigado. 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 Emocionante mesmo. No espaço do Paradesporto, trazemos Sérgio Varela, praticante de Rapkidô, que nos oferece uma mensagem legal, legal de superação. Vale conferir. Sérgio Varela conta que é filho de mãe índia e pai descendente de italiano. No ano passado, a vida desse atleta de Rapkidô, arte marcial coreana, deu uma reviravolta. Com sotaque espanhol herdado da criação na fronteira com o Uruguai, ele explica que ficou paraplégico depois de sofrer um acidente de ônibus. Esse acidente me deu paralisia em um corpo, em uma parte do corpo, porque eu perdi muito total das pernas. Os médicos diziam que eu não ia sair do CETI. E eu recebi um telefonema de uma pessoa extremamente importante que realmente me tirou de dentro do hospital. Sérgio, está de onde? Tu vai vir seminário? A palavra pode ser traduzida como caminho para a força interior. É uma arte marcial dinâmica, inclui armas como bastões e combina movimentos circulares para desarmar o adversário. Em 2015, Porto Alegre cediu a disputa dessa arte marcial que, antes de tudo, é uma busca pelo autocontrole. Hap é forma, ki, energia do caminho. Então, se tu utilizas o ki, utiliza a energia do outro, quando o outro vem e te pega. Se tu vem e me dá um abraço com carinho, tu vê, oi, 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 Sarginho, todo mundo. Eu estou recebendo o ki, eu estou recebendo energia, estou recebendo o calor humano. Tu não recebe o ki da outra pessoa em uma boa, tanto se a outra pessoa está xingando ou está brava contigo. Faça uma piada, faça que aquela cara grossa volte para uma cara negra. Porque o hat-kido, muitos pensam que é só porrada, e não é porrada, é alegria, é forma de vida. É a vida. E da TV Unifra, nossa parceira de Santa Maria, o assunto é atividade física. Vamos ver. Manter a forma e cuidar da saúde. As academias são cada vez mais procuradas por quem quer ter qualidade de vida. Mas e quem não gosta de ir à academia? Praticar exercícios ao ar livre pode ser uma boa opção. Muitas pessoas em Santa Maria escolhem a caminhada ou a corrida. Mas antes de iniciar as atividades, é preciso tomar alguns cuidados. As pessoas também passarão por um processo de adaptação. É importante também ressaltar o uso de um calçado adequado, bem como escolher um terreno apropriado para isso. Então a duração, mais uma vez, vai de acordo com o objetivo de cada pessoa após o período de adaptação. É muito indicado para aquelas pessoas que buscam ali o emagrecimento, por ser uma atividade aeróbica. Então a gente vê hoje na cidade várias pessoas caminhando no final de tarde. Então é importante também estar atento à temperatura e principalmente à hidratação. Rafael pratica a caminhada há dois anos e percebe os resultados positivos do exercício. Bastante coisa, né? Principalmente a parte da saúde, a parte da disposição, nos faz ficar bem melhor. Prefiro a atividade do ar livre. Eu acho que é mais saudável porque tu pode respirar o ar da natureza, aproveita uma sombra que nem aqui. Eu acho que para mim o ar livre é mais interessante. Já o bombeiro Gilson optou pela corrida, atividade que realiza desde a adolescência. Fazer atletismo antes, era velocista aí. Aí eu já jogava, gostava de jogar futebol também e tudo mais. Então desde então já é uma atividade constante, rotineira da minha vida já. A atividade física faz parte do cotidiano do ser humano, tem que fazer, para ele ter uma performance melhor, não só no dia a dia, como na parte profissional, na parte pessoal. A personal trainer Fabiane também é adepta dos exercícios ao ar livre. Segundo ela, a procura dos alunos pelas atividades tem crescido cada vez mais. Viro de corrida, abdominais, o stand-up paddle, que é um exercício na parte aquática. Então a gente também utiliza bastante nos exercícios ao ar livre. Por ser fora da rotina, que a maioria das pessoas às vezes fica muito em ambientes fechados, e procura exercícios que saiam um pouco dessa monotonia e buscam ao ar livre. Outro exemplo de atividade para ser realizada em meio à natureza é o treinamento suspenso. Também conhecido como TRX, ele pode trazer inúmeros benefícios à saúde. O treinamento suspenso tem origem nos Estados Unidos através dos militares, que utilizavam das alças dos paraquedas para praticarem atividades. Nós conseguimos fazer alguns ângulos diferenciados usando o peso corporal, proporcionando a resistência contrária para que nós tenhamos ali um benefício para a parte da musculação. E a grande vantagem é poder praticar o ar livre. Ele requer um cuidado maior justamente porque ele proporciona uma instabilidade nas articulações. Então requer que a pessoa tenha uma orientação de um profissional justamente para que ela não faça um movimento errado e não se exponha à lesão. Se depois de assistir a reportagem você se sentiu motivado a praticar estas ou outras atividades físicas ao ar livre, lembre-se que antes de iniciar os exercícios é importante ter o acompanhamento de um profissional. E para potencializar os resultados é preciso cuidar da alimentação e também incluir outros hábitos saudáveis no dia a dia. As pessoas poderem optar de repente em não usar tanto o elevador, optar em usar as escadas também, ou então deixar um pouco o carro na garagem, andar duas, três quadras, né? E dessa forma se está criando esses hábitos que vão auxiliar bastante na sua saúde e principalmente vão somar de acordo com o objetivo que ela tem com as atividades físicas. Na volta do intervalo, o papo é com os jogadores de Bolão da Sojipa e a sua mais nova conquista. A gente já volta. Isso aí. No TVA Esportes vamos falar de Bolão. Esse esporte tão difundido aqui no Rio Grande do Sul, que atravessa fronteiras e que recentemente conquistou um título tão importante para o nosso estado e para o nosso país. Ao meu lado esquerdo, o capitão do time de Bolão da Sojipa, o Marcos Seade. E do meu lado direito, um dos principais jogadores da equipe, o Jonas Schultz. Começa hierarquicamente pelo capitão. Marcos, boa tarde. Prazer em tê-lo aqui no TVA Esportes. Farid, boa tarde. O prazer é sempre nosso, pelo fato da divulgação e pela abertura que vocês dão para o nosso esporte aí. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Nos conta um pouco como foi essa conquista tão importante realizada aqui em Porto Alegre, a Sojipa, nesse desafio Brasil e Argentina. Então, esse torneio está se tornando cada vez mais sólido entre os dois países, né? Vem acontecendo já há alguns anos, no período da Páscoa. O pessoal disputa uma liga, onde participam clubes do Brasil e clubes da Argentina também, buscando principalmente a integração do esporte e dos esportistas a nível Mercosul, a nível regional. Perfeito. Eu quero perguntar para o Jonas, que está com o troféu. Põe o troféu no colo, Jonas, por favor. Levanta o troféu. Vamos mostrar o troféu que desliga Brasil-Argentina de Bolão 2016. L-B-A-A-B, que é a Liga Brasileira, né? Argentina, o Liga Brasil-Argentina de Bolão. Foi muito difícil a disputa, Jonas? Boa tarde. Boa tarde. Então, a nossa disputa até ela favoreceu mais a equipe da Sojipa por ser em casa, né? No caso, no Rio Grande do Sul. Devido a gente conhecer um pouco mais as cavidades da pista, isso se tornou um pouco mais para o nosso lado do que para o lado de quem vem de fora e conhece a pista no final de semana da competição. Diferente do futebol, no Bolão, não dá para fazer o reconhecimento da pista antes do jogo? Em determinadas competições tem reconhecimento, mas a Liga não. A Liga, ela joga de zero a zero, né? E no futebol, por exemplo, se tem uma equipe boa, no gramado, às vezes, não atrapalha muito. Já a pista, você tem que saber os macetes dela, as manhas da pista, né? Então, a casa ou quem já jogou nas pistas do jogo favorece muito para quem não jogou nenhuma bola. E é bom sempre ganhar da Argentina, né? Ah, sim. A rivalidade que já vem do futebol, né? Dos outras modalidades também tem bastante, né? Mas nós com os argentinos, no caso, a gente até tem uma relação bem amigável, né? Eles tratam a gente muito bem quando a gente vai para lá. Da mesma forma, tratamos eles muito bem quando vem aqui, né? Então, e nessa Liga, o rival mesmo que eu digo em questão de... Como é que eu vou te dizer? De nível, de qualidade de equipe. É a equipe do Pinheiros, de São Paulo, fortíssima, né? Que nos últimos dois anos, faturou os dois anos, né? Que foi em São Paulo e lá na Argentina também. E esse ano a gente conseguiu trazer para o nosso lado, né? Perfeito. Deixa eu perguntar para o capitão, para o cabeça, cabeça, né? Isso. Para o cabeça, o seguinte, o bolão, ele é um dos esportes, poucos sabem, mas um dos esportes mais praticados no Rio Grande do Sul, né? É, o bolão é aquele vínculo da colônia germânica, né? Que a gente tem aqui no sul do Brasil. Então, no interior do Rio Grande do Sul e no interior de Santa Catarina, a gente encontra bastante clube, bastante atividade direta com o pessoal do bolão, né? O calendário aí é bem animado, existem vínculos festivos e datas comemorativas também em que o bolão participa, né? Aqui no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina também. Então, é um evento hoje, a gente pode dizer que é um evento de família, da família gaúcha e da família germânica que habita o Rio Grande do Sul. Bom, ano passado a Sergipa conquistou o Campeonato Brasileiro, em busca do Bia agora em 2016 e tem o Mundial na Alemanha. Exato, a gente está com um foco bastante grande nesse Mundial que nós vamos jogar agora em Oberthal, né? Na Alemanha. Quando é? É em junho agora, no dia 16, 17, 18 e 19 de junho, a gente vai estar lá disputando esse torneio. E aí, logo em seguida, em setembro, a gente, daí nas canchas do Pinheiros, né? Que o Jonas mencionou agora há pouco, vai ser disputada a etapa nossa do Nacional, aqui do Brasileiro, né? Onde nós vamos batalhar o bicampeonato. Certo. Jonas, deixa eu te fazer uma outra questão. Nesse Mundial, quais são os adversários mais difíceis? O mais difícil, no caso, é a casa. Sempre quanto vai, é a casa. E os alemães, no caso, jogando nas pistas deles, eles têm favoritismo, assim, de 80% de levar o campeonato. Vocês tomam cerveja antes de jogar, durante o jogo e depois do jogo? Então, a última vez que a Sojiba foi jogar esse campeonato foi em 2001, né? Então, a gente, eu na minha geração não fui ainda, o Marcos também, o cabeça, não foi. Então, a gente não sabe como vai ser lá ainda, né? Mas, semana passada, quando a gente mandou a ficha de inscrição em toda a papelada, eles mandaram uma ficha de antidope. Então, eu não sei se a gente vai poder tomar a nossa cervejinha gelada durante o jogo ou se vai ser só pós-campeonato, né? Ou um período de antecedência, né? Pra poder tomar a nossa cervejinha, né? Ô, cabeça, me diz uma coisa. O cabeça, que é o Marcos Seade, que é o capitão da equipe. Ô, Marcos, nós temos equipe feminina de bolão? Sim, sim. A Sojipa tem e os estados aqui, o pessoal aqui do Rio Grande do Sul também tem. A categoria feminina, né? Tanto a masculina quanto a feminina disputam campeonatos semelhantes, o Campeonato Estadual, a Liga Metropolitana e o Campeonato Brasileiro, né? Em alguns eventos, a gente até, a título, assim, de intercâmbio mesmo e confraternização, a gente chega a propor a atividade mista, né? Onde a gente mescla o masculino e o feminino numa mesma equipe. Então, tá bom. Quero agradecer ao Marcos Seade, agradecer ao Jonas Schultz, agradecer e parabenizar a Sojipa, esse grande clube que tanto orgulha todos nós, gaúchos, orgulha o Brasil e, com certeza, na Alemanha vai buscar o Mundial. Rapaziada, muito obrigado e contem sempre com a TVE, porque a TVE é, sem dúvida nenhuma, a única TV que trata de todos os esportes. Grande abraço pra vocês. E olha só, uma notícia preocupante. A população mundial de obesos já é maior que a das pessoas abaixo do peso. Mais de 640 milhões de pessoas no mundo estão obesas. Um em cada dez homens e uma em cada sete mulheres. Isso representa 13% da população mundial. Em quatro décadas, de 1975 a 2014, a obesidade triplicou entre os homens, de 3 para 10%, e mais que dobrou entre as mulheres, de 6 para 15%. A pesquisa liderada pelo Imperial College London envolveu mais de 700 pesquisadores em todos os continentes. Foram comparados os índices de massa corporal de mais de 20 milhões de adultos em 186 países. A conclusão, o mundo está vivendo uma epidemia de obesidade. A maioria dos obesos do mundo está na China e nos Estados Unidos. No Brasil, o problema atinge um quinto da população adulta e é maior entre as mulheres. 24% delas estavam obesas em 2014. Entre os homens, o índice é de 17%. Para os cientistas, os líderes mundiais precisam adotar ações coordenadas para combater o problema, como reduzir o preço de alimentos saudáveis e ampliar os impostos sobre o açúcar. A tendência, segundo o estudo, é de que a obesidade continue crescendo em ritmo acelerado, atingindo um quinto dos adultos do mundo em menos de 10 anos. Em ano de Jogos Olímpicos, tem gente se preparando. Mas para os Jogos de 2020 em Tóquio, vamos ver essa matéria sobre o Taekwondo, lá da TV Ux, de Caxias do Sul. 2020 é o nosso foco. Nós temos a maioria dos atletas com idade entre 14 e 15 anos. Atletas, a sua grande maioria, já são faixas pretas, porque já praticam a modalidade há 5 anos. E a maioria deles, com 2020, vão estar entre 19, 20, 21 anos, alguns com 22, então é a idade que a gente vê que é onde tem atletas que realmente vão ter potencial para disputar essas vagas olímpicas para a 2020, a Olimpíada em Tóquio. O Taekwondo acaba sendo esquecido um pouco pela mídia, devido também aos resultados olímpicos que a modalidade tem. Mas a gente tem que lembrar que a modalidade é recente, ela foi colocada na Olimpíada em 2000 de maneira oficial. E a gente acabou conquistando a nossa primeira medalha em 2008, através da atleta Natália Falavinha, medalha de bronze. Eu pratico Taekwondo faz um tempo já, acho que uns 7 ou 8 anos. E eu pratico porque eu gosto, é uma atividade boa, faz bem, aliás. E sim, eu gostaria de um dia poder participar das Olimpíadas, das Mundiais, ter essa oportunidade. Treinar aqui no tatame, a parte física, mas também em casa, a parte mental e alimentação e tudo esse patamar, né? E sim, sonharia em chegar numa Olimpíada, porque, bom, quem treina faz um esporte, sempre quer chegar no nível mais alto, né? Ah, o Taekwondo pra mim já é, tipo, uma parte da minha vida, sabe? Eu não me vejo mais sem o Taekwondo. Pra mim, tipo, aqui é como se fosse a minha primeira casa, eu já digo, sabe? Porque aqui eu me sinto bem, aqui, tipo, eu me sinto confortável, eu sinto os meus colegas, tipo, como uma família já, sabe? Tipo, meus irmãos, meu técnico, todos nós, tipo, realmente formamos uma família já aqui dentro. Agora a gente tá com quatro vagas devido ao país ser sede em 2016, né? Então nós vamos ter quatro atletas representando o Brasil em 2016, lutando em casa. A gente tá com uma esperança de conseguir fazer um resultado melhor, conquistar medalhas olímpicas. O Taekwondo dentro da universidade existe há muito tempo, tá? O Taekwondo entrou no projeto Uxolimpíadas no ano 2000. De lá pra cá ocorreram várias alterações. A universidade teve atletas no passado, que eram aqui de Caxias, que era a Maíra Ferreira e a Juliana Roça. Depois a universidade acabou patrocinando alguns atletas de fora. Então quando a gente começa um projeto do zero, né, com crianças e jovens, leva-se um tempo. E um fator de, pro atleta ser de alto rendimento ou seguir nessa carreira, não é um fator, não basta ele ser bom somente no tatame, são vários fatores que vão nortear esse caminho dentro da sua adolescência, a transformação até a vida adulta, né? Vamos a mais um rápido, rapidíssimo intervalo e na volta nós vamos falar de futebol de mesa ou, se preferirem, jogo de botão. Fique aí. Que legal, no TV Esportes, a presença do Adriano Pichrotti, presidente da Liga Gaúcha de Futebol de Mesa, ou, se preferirem, do futebol de botão, do jogo de botão, o tradicional botão. O Tiago Pichrotti está junto também, que é filho dele, campeão da categoria infantil, e já já nós vamos falar com o Tiago, mas antes, dá uma boa tarde ao Adriano. Boa tarde, Adriano. Boa tarde, obrigado novamente pelo espaço que a TVA está nos proporcionando para o nosso esporte. Tivemos uma competição agora no início de abril, do aniversário de Porto Alegre, e o pessoal que não conhecia esteve lá presente e nos questionou onde buscar mais informações. Então, gostaria de divulgar que nós temos uma página no Facebook, Liga Gaúcha de Futebol de Mesa, digitando lá aparece. Lá nós temos informativo com endereço e telefone de vários departamentos filiados à nossa liga, que praticam a regra gaúcha. Nós temos em Esteio, Canoas, Viamão, Porto Alegre, Santa Maria. E aí o pessoal vai poder buscar mais informações, se precisar de alguma informação que não tenha ali, é só perguntar que nós, no momento, já estaremos fornecendo essas informações para trazer mais gente ainda para o nosso esporte. O pessoal do jogo de mesa, do futebol de mesa, ele fica chateado quando a gente chama de jogo de botão? Não, não fica. É como a gente... Porque a gente se criou jogando botão, né? Não, é... A gente não se criou jogando futebol de mesa. No comparativo, seria como tu dizer, né? Bah, vamos jogar bola. E tu dizer, vamos jogar futebol. Sabe? Não, é tranquilo. Não tem problema nenhum. Mas, no fim, é tudo igual, né? É tudo igual. O futebol de mesa é o nome técnico do futebol de botão. Até... Sim, não. Tem o Campeonato Internacional de Futebol de Bola. Tem o Campeonato Internacional de Futebol. Perfeito. Então, o pessoal não se ofende, o pessoal não incomoda. É só por uma questão de nomenclatura, realmente. Adriano, a Liga tem quantos filiados hoje? Hoje nós estamos com 137 filiados com anuidade em dia e participando ativamente das competições no nosso ano. Por curiosidade, qual é o valor da anuidade? É 30 reais por botonista, uma parcela só no ano. No ano. Esse recurso, a Liga arrecada, a fim de poder pagar os fretes das mesas para as competições, os cavaletes, consertar alguma goleira que tenha algum problema. É específico, é tudo aplicado dentro das competições que a Liga organiza. Quais são os principais torneios, campeonatos estaduais e nacionais que nós temos no futebol de mesa? Nós temos... A Liga organizou um calendário para não atrapalhar os departamentos desse ano, porque os departamentos utilizam os finais de semana para as suas competições. Então, no calendário da Liga, o último final de semana de cada mês ficou reservado para a Liga organizar uma competição. Então, com exceção do mês de julho, todos os meses desse ano terá uma competição oficial da Liga no último final de semana. Então, o pessoal está convidado a comparecer, olhando na nossa página do Face, diz o endereço, o horário, como que funcionará. E o pessoal pode comparecer para acompanhar. Essas competições darão uma pontuação aos botonistas num ranking. E, ao final do ano, em outubro, os 40 primeiros classificados nesse ranking disputam o estadual. E, do 41º em diante, os outros botonistas disputam a série prata do estadual daquele ano. No outro ano é zerado esse ranking, a fim de que todos tenham igualdade de disputa. E começa uma nova pontuação para o próximo estadual do próximo ano. O Tiago ganhou agora, recentemente, o Tiago, que é filho do Adriano. Eu perguntei para o Tiago se ele era pai do Adriano. Ele é filho do Adriano. O campeonato infantil. Nessa época em que os jovens estão mais ligados em smartphone, em tablet, em jogos digitais, em videogame, o que te leva a jogar botão? É o pai que te levou, que te incentivou, Tiago? Mais ou menos. É, Tiago. A influência do meu pai, porque ele já jogava botão desde a minha idade. Ele ficava contando para mim sobre jogar botão, sobre que ele jogava botão na praia, com os tios dele, com os amigos. E daí me levou a jogar botão junto. E tu consegue convencer os teus amigos a jogar botão ou eles ainda têm uma resistência? É, mais ou menos. Tem pouca criança lá que joga botão e a maioria dos meus amigos lá são poucos que jogam botão. A maioria fica mais no videogame, no estado. Mas tu também joga videogame? Sim. Mas se tu te colocar o videogame e a mesa de botão, o que tu prefere? Ah, eu diria a mesa de botão, né? A mesa de botão, é. Acho que daí tu vai lá. Parabéns, parabéns. Isso é muito legal, né, Adriano? Notou que ele fala botão ainda, né? Botão, é. Joga o botão, joga o botão. Ele não fala, joga o futebol de mesa, né? E aí depois, quando ele for começar a participar mais das competições, vai notar que ele vai passar a falar futebol de mesa. Como é que foi essa competição? Quantos tinham participando? Tinham só três. Um do Ipiranga junto comigo e outro que foi, que trouxeram. De esteio. De esteio. É verdade que tu joga mais que teu pai? Ó, eu não diria, né? Mas vocês fazem muito treinamento, não? Treinam muito, Adriano? Diariamente. É? E ele joga bem? Está melhorando. Este ano ele está, inclusive, estreando em competições de adulto, né? Ele está jogando a competição de divisões do Clube Ipiranga. Ele veio com a camisa da equipe, né? Então, ele está jogando as divisões, ele entrou na divisão de acesso. Está com os resultados bons ali com o pessoal adulto. A gente tem uma variedade de botões aqui. Se fosse mostrar todos, assim, só dar uma virada aqui. Ih, caiu uma bolinha. Não, pode deixar a bolinha, depois a gente pega a bolinha. Ah, mas ao vivo é tudo assim mesmo, ó. Uma variedade de botões. É verdade que tem botão que custa mais de mil reais ou botão? Sim, sim, sim. É que como também... Vai o quê? É quatro mil. Quatro mil um botão? É, vai, vai. Como tem uma variedade muito grande de camadas e o pessoal... Tem camadas que o pessoal importa da França, da Itália. Então, tem uma exclusividade nessa camada, uma perfeição nas dimensões do botão que faz ele ter um valor maior. E como tem pessoal que coleciona, né? Tu pede o preço que tu quiser pelo teu botão, teu jogador. Vai da pessoa que quer aquela peça, querer pagar ou não o valor, né? Isso é que nem no futebol, né? A lei da oferta e da procura. Tu pede o preço que tu acha que ele vale e vai de ter alguém, algum comprador. Adriano, quem quiser participar, quem quiser entrar na liga, como é que faz? Tem algum site? Tem a página no Facebook? Nós temos essa página no Facebook com todas as informações. Basta o botonista ir a algum departamento desses nossos filiados se associar ao departamento e automaticamente é encaminhada a ficha dele para a liga. Ele paga essa anuidade e pode participar de todas as competições da liga. Ele vai ser informado todos os meses das competições? Com certeza. Também daremos o apoio a ele, o suporte, daremos um livro de regras, ensinaremos, tem gente que não sabe jogar, mas quer jogar. A gente ensina como segurar a ficha, como lançar a bolinha, como bater com mais precisão. É o que eu chamava de paleta, segurar a paleta. É a ficha, né? Mas paleta é a mesma coisa, a mesma denominação. Adriano Piquirrotti, Tiago Piquirrotti, pai e filho, filho e pai. Obrigado, Adriano. Obrigado, Tiago. Falando de botão, não, futebol de mesa aqui no TVA Esportes. E em tempos de Jogos Olímpicos, vamos conhecer um pouco da ginástica artística. As competições para as meninas da ginástica artística são realizadas em quatro aparelhos. A única prova com música é a do solo. Em um minuto e meio, cada ginasta faz uma apresentação que combina acrobacias e dança. Na barra de equilíbrio, como o próprio nome diz, o desafio é se manter numa barra de apenas 10 centímetros de largura, fazendo saltos e giros sem cair. Para se dar bem nas barras assimétricas, é preciso fazer piruetas e acrobacias, passando de uma barra a outra, sem tocar o chão. No salto, a corrida ajuda a dar impulso, mas o importante não é apenas ir alto. A chegada deve ser perfeita. E continuando na ginástica artística, vamos ouvir uma de nossas esperanças de medalha nessa modalidade. Fala Jade Barbosa. Oi, meu nome é Jade Barbosa. Eu sou atleta da seleção de ginástica artística feminina. Bom, eu entrei na ginástica quando eu tinha mais ou menos 5 anos, 5 para 6. Eu, na verdade, entrei porque eu já fazia natação há algum tempo, porque eu era terrível em casa, eu não parava, e a minha mãe queria uma forma de eu começar a dormir uma noite inteira, que eu não conseguia, né? Eu assistia TV de campus para baixo, fazia bananeira na parede de casa. A parede de casa era cheia de pé preto meu. E aí, um dia lá no clube que eu comecei a nadar, que era um clube pequeno, eu vi uma aula de ginástica, e falei, ah, eu quero fazer isso. Eu diria que a primeira semana da ginástica foi, eu acho, a primeira semana que eu dormi uma noite inteira. Minha mãe deu graças a Deus. Minha mãe e meu pai. Eu lembro que o Pan-Americano foi muito, muito bom pela questão de ter sido em Rio de Janeiro, de estar com toda a empresa da minha família. Foi minha primeira competição, assim, grande, de um ginásio grande. E ouvir o Minho Nacional não teve preço para mim quando eu acertei o salto e consegui a medalha, né? Então, acho que aquele momento, eu falei, cara, realmente tudo vale a pena. Em 2016, os brasileiros querem usar a vantagem de competir em casa para superar os favoritos. Eu acho que a Unipedo pode mudar a nossa história. Pode realmente abrir as portas para a ginástica, porque a gente já conseguiu um centro de treinamento super bom. Os clubes já estão mais bem estruturados. Eu acho que isso atende a melhorar. E as próximas gerações já pegaram isso pronto, sabe? Até para o público se acostumar a ver ginástica. Você viu, tem as pessoas que vão assistir tênis e realmente ficam sem falar nada, né? Ginástica é um pouco isso, não pode tirar foto com flash, atrapalha. Então, acho que falta um pouco, até do brasileiro mesmo, assistir mais a gente, assim, né? Estar próximo para entender como a gente também tem que se acostumar com o público, né? Porque é mais caloroso, né? Pô, ter a família na arquibancada realmente pesa. O país todo torcendo por você, realmente é uma pressão que a gente não está acostumado, né? E nós pegamos uma carona nos bons ventos do Clube Veleiros do Sul e conferimos essa matéria na Escola de Vela Minuano. Velejar, quem não quer essa vida boa? Só que não, né? Para chegar aqui, tem que dar duro. A movimentação começa bem antes, em terra firme. Os atletas já sabem o que fazer e eles vão se aquecendo assim. O que tu acha, hein, de sempre ter que cuidar do próprio barco? Eu acho uma boa ideia, porque na flutilha já vai ser assim, né? Quer dizer, velejar não é só na água, né? Tem todo um processo de chegar na água. Tem. A gente ainda tem que levar os barcos e montar. Falta pegar a vela para encaixar no barco da classe optimista de tamanho e peso ideais para crianças. A Bárbara não vai para a água sem garantir a própria segurança. Essa daqui é a bolina, a que faz que a gente não fique andando de lado quando a gente estiver velejando. O leme é a direção do barco. O cabo amarelo ali é o cabo de reboque, que a gente usa para, quando a gente estiver sem vento ou com muito vento, a gente iria por causa do professor. E esse cabo aqui, a escota, a gente usa para controlar a vela. Cada um cuida para que o seu barco esteja em condições de navegar. E todo esse esforço tem a grande recompensa. Depois de tanto esforço para montar e carregar os barcos, chegou a hora que eles mais gostam, que é aproveitar o lago Guaíba e velejar. Tu e o Guaíba, uma amizade assim bem legal, né? Eu, o Guaíba e o barco. E quando a gente tem que voltar, às vezes a gente fica triste, porque a velejada estava sendo muito boa. O Henrique já tem aquele sentimento de navegador. É conduzindo o barquinho que os atletas aprendem muito mais do que o vento certo para pegar velocidade e fazer manobras. A vela é um esporte bem legal para crianças, assim, eles desenvolvem bastante a proatividade, a concentração. Eles têm bastante trabalho, tanto em equipe, quanto individualmente. Questão de responsabilidade também, com o material, com os barcos, o que eles estão fazendo dentro d'água. Tem que usar colete, salva-vidas. Tem que cuidar do material, tem que montar o barco. No final da aula também tem que desmontar o barco, deixar tudo guardado. Então, isso aí tudo, os pais sempre comentam com a gente, que reflete isso em casa, positivamente, que eles começam a organizar o quarto, cuidar mais das coisas deles, dos brinquedos, do material escolar. Então, isso aí a gente vê sempre, assim, um reflexo muito forte. A vela ainda é considerada um esporte de elite no Brasil. Mas, por meio de parcerias público-privadas, o número de praticantes vem aumentando. As aulas, incluindo barco e equipamento, podem ter o mesmo custo de uma escolinha de futebol ou de balé. Mauro, que coordena uma dessas escolas, aposta na formação de atletas olímpicos. Nós somos o primeiro clube brasileiro a adotar cores, por categoria, certo? Iniciação, nós temos a cor branca, depois vem a cor amarela e a cor verde. Passando dessas três estágios, eles passam para a flotilha do clube, que é a nossa equipe de vela. Aí nós temos a cor laranja, que são os estreantes, são os meninos novatos ainda. E depois vem a cor preta, que já são os meninos veteranos que a gente chama na classe. Atualmente, nós temos campeão sul-americano de laser, de várias categorias. Estamos com uma dupla representando o clube nas Olimpíadas, agora, de 2016, no Rio. Nós temos a nossa classe 470, que por dois pontos não está na Olimpíada, que foi uma pena, a gente fez uma bela campanha dos meninos. E no último, faltou um detalhezinho no final. E a gente vai começar a apostar forte nisso a partir de agora, com esse fortalecimento da escola, dessa formação dos meninos, dessa base. Futuramente, teremos bastantes velezadores aí. E depois do intervalo, tem patinação, tem esporte radical, e tem Yanni Marques, a penta-atleta medalha de bronze em Londres. Depois do intervalo. Então, fique aí, que a gente espera vocês aqui. E aí, estamos de volta, e vamos acompanhar essa entrevista com a Yanni Marques, essa penta-atleta pernambucana, que nos últimos Jogos Olímpicos, levou bronze. Vamos assistir. Eu comecei, conheci na modalidade, sem maiores pretensões, mas sabia que era esporte olímpico, né? E isso me daria uma possibilidade de realização de um sonho, né? Participar no Pan-Americano, participar em Olimpíada, isso me motivou. E já na minha primeira competição, eu fui bem, nadei bem. Eu nadei muito bem, porque eu era nadadora, e corri muito mal. Porque é normal o início, né? Mas aí, isso foi se equilibrando, e eu cheguei a esse, essa constância, né? Nas cinco provas, que é o que se prega. E assim aconteceu comigo. Mas eu acho que o penta-atleta, ele precisa ser um atleta muito versátil, né? Assim, você nem é muito forte, nem é muito magro, você nem é muito alto, nem é muito baixo. Não existe uma pessoa que você olha e fala, esse é penta-atleta. Minha vida mudou, isso é fato. O reconhecimento das pessoas, hoje as pessoas me abordam como, ah, você é aquela penta-atleta, ganhou medalha em Londres, isso, sabe? Antes era, ah, você é aquela mina que faz, como é? Aqueles esportes, aquelas coisas, hoje é diferente, né? Isso é uma mudança radical. Isso é muito gratificante. Eu acho que a gente que se esforça, que trabalha tanto, busca esse reconhecimento, e eu tenho tido, de forma satisfatória. É uma evolução bem positiva, né? Significa que o trabalho está sendo muito bem planejado, muito bem, pelo menos eu tento executar da melhor forma possível. Acho que essa curva ascendente, ela ainda continua crescendo, esse é o objetivo, melhorar conforme o tempo passa. Mas o pentáculo moderno é uma modalidade muito instável, isso é natural acontecer. Bom que está acontecendo para o melhor, né? Eu tenho um galgado sempre bom, melhores quantos, melhores classificações. O ideal do pentatleta é que ele seja razoável em tudo, né? Não é interessante você ser um excepcional nadador e um péssimo corredor. Esse desequilíbrio atrapalha na pontuação. Então, o que se prega é que você seja razoável e equilibrado nas cinco provas. É um esporte que existe do amadurecimento do atleta e da sua força, da sua agilidade, do seu condicionamento físico. Não é à toa que se diz que o pentatleta é o atleta completo. Eu treino normalmente, né? Uma semana normal. Claro que toda semana é diferente, mas o normal são três natações na semana, duas equitações, uma sessão de tiro puro, só o tiro, mas duas sessões de tiro junto com a corrida, que é o evento combinado, né? E a esgrima, três dias na semana jogo. E quando eu estou em Recife, eu faço circuitos de esgrima. Eu treino só. Mas quando eu estou aqui no Rio, na Ezefax, né, que eu também sou militar, também passei a vestir a mesma farda da equipe técnica, a gente tem um pessoal aqui que joga, o pessoal da esgrima, da espada, e aí a gente joga mais. E também eu tenho acompanhamento do mestre, que é o capitão Métri, que faz a parte de lição, de estudo das adversárias, enfim, essas coisas. Bom, a Olimpíada 2016 aqui no Rio, ela tem vários fatores, né? Fatores positivos, fatores não muito positivos, né? O bom é que eu vou competir em instalações que eu conheço, isso é fato. Aqui em Deodoro, eu treino na equitação, lá na escola de equitação. Muitas competições eu já fiz aqui, Pan-Americano, campeonatos, Copa do Mundo, final de Copa do Mundo, então é um ambiente muito familiar. Isso é fato, né? Mas acho que a pressão é muito maior. A cobrança é muito maior. As pessoas acham que por você estar competindo em casa, você tem mais a obrigação de trazer algum determinado resultado. Mas a cobrança maior é a minha mesmo. As pessoas precisam acreditar que eu estou sempre treinando para fazer um melhor resultado, sempre buscando melhorar meus índices, minhas marcas, e que isso seja traduzido em medalhas. E no Esporte Radical desta semana, um vídeo do Fernando Ribeiro descendo o rapel e embalando na tirolesa. Olha só, é muita adrenalina. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. E na patinação a gente conversa com Marcel Stimmer e Thalita Haas sobre os seus projetos. Marcel, multicampeão pan-americano de patinação artística. E a Thalita, medalha de prata no último pan em Toronto. Dono de quatro medalhas de ouro em jogos pan-americanos, o melhor patinador das Américas tem um sonho, treinar os campeões do amanhã. Aos 30 anos de idade e meio aposentado, como costuma brincar, Marcel Stimmer dedica boa parte do seu tempo a projetos pessoais, em que os patins são a chave para um futuro de vitórias. Eu abri uma escola em Goiânia. Eu estou também por começar um projeto lá em Lajado de alto rendimento, que é uma parceria com a RAI também, com a Prefeitura de Lajado e com o Governo Federal. Onde a gente vai atender cerca de 40 crianças e proporcionar uma iniciação em patinação de alto rendimento para eles, sem custo. E tenho também agora um projeto de sair em turnê de novo, mais para o final do ano, início do ano que vem. Já estou com o projeto aprovado por lei de incentivo e estou já começando as entrevistas com alguns patrocinadores. A maioria dos patinadores se aposenta por volta dos 26 anos. Marcel já está além dessa idade e muito em breve o legado do patinador mais importante do país será tão disputado quanto as medalhas que hoje ele carrega. Nem se eu quisesse deixar a patinação, a patinação me deixaria, né? Cada vez mais surgem propostas e trabalhos que eu nunca imaginei fazer, mas tudo com patinhos no pé, né? Ou falando de patinação. Então, realmente é um caso de amor eterno. Mas o mundo dos patins não é igual para todos. Com duas medalhas em jogos pan-americanos, a também campeã e principal atleta mulher da patinação brasileira tomou uma decisão importante e que muda o rumo de toda a sua carreira. Aos 21 anos de idade, ela deixa de competir de forma individual para entrar na briga por títulos em quarteto. Uma reviravolta motivada principalmente pela falta de patrocínio para continuar a competir. O que me levou a tomar essa decisão foi o estágio na faculdade que eu teria que começar a fazer para conseguir me formar logo e a falta de apoio, né? Eu tenho o patrocínio aqui da RAI, mas é de material. Então, falta apoio financeiro para os mundiais. A gente tem que pagar a passagem, pagar a hospedagem, tudo. Você imagina que se tu competisse em outra modalidade, daqui a pouco tem outro esporte. Essa relação com o patrocínio, com a parceria, seria diferente? Eu acho que sim. Ainda mais que no quarteto, por exemplo, são quatro mães. Então, essas quatro mães estão trabalhando muito, estão fazendo salada de frutos, estão se ajudando, sabe? A minha mãe sozinha não teria motivação para fazer isso. Então, elas estão fazendo várias coisas para vender, elas estão indo atrás de patrocínio juntas. Acho que isso é mais legal. E com certeza outros esportes têm muito mais apoio e visibilidade do que a patinação. Chegamos ao fim do TV Esportes de hoje, mas tem muitas atividades nesse final de semana. Stock Car em Nova Santa Rita, tem rugby, futebol americano. É isso mesmo, Fernanda. E muito mais. Além disso, um passeio no parque, uma volta de bike, um vôlei com os amigos. O negócio, gente, é aproveitar. Bom final de semana a todos e até sábado que vem. A gente se encontra. Tchau. Tchau.